E eu que finge estar pegando o Bruno pra ver a reação da Carla kkkkkk. Mas calma. Ela tá se pegando aqui na cama. Sabe beber, né? Que delícia. O pessoal fala que é o Bruno, né? Não. Mas não é também não? Não é não? O Bruno é o tal da Massa Todas. Aê, Bruna. Bruninha forma mágoa. Você tava junto? É o Chifo. Eu achei que você tava casadinha. Eu postei um que você tava casadinha. É só deixar a internet saber, gente. Tá tudo bem. Por quê? Ela tá cagando. Eu achei engraçado. Você tá sem graça? Não, Chifo. Não, Chifo. Tudo bem. Não, Chifo, tudo bem nada. Eu não tô pedindo desculpa ou que é. Ah! 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 A gente ficou... Não, gente. Claro que não. Não, não, tava. Não, não, não.